Fala meu povo, se você gosta de fofoca não esquece de curtir o vídeo e de comentar pra mim o que você achou dessa festa já que esse final de semana rolou aí a festança de aniversário de Marina Ferrari, tá? aonde começou no sábado e teve distribuição de biquínis e bonés neon aí pra toda a galera que tava por lá no domingo tivemos uma festa temática, o tema era galáxia e Marina tava assim ó, fenomenal devo confessar que essa onda aí que as convidadas entraram de usar meio que um maiô, barra, sei lá o que que era isso né não me pega não, pra mim a fantasia da Rica de Marré tava fenomenal, super a ver com o tema e adiquei gente, como que pode gente, tanto humor e tanta beleza numa mulher só né mas ela tava fenomenal de Samsung Galaxy, quem apareceu por lá também foi Bianca Andrade esse é o direto do festival que ela tava fazendo presença, foi com o look assim ó, babadeira hein deixava a raba toda de fora e ela fez questão de mostrar que terminou a noite sozinha viu dessa vez não teve suruba não mas quem virou notícia em todos os zigs de fofoca foi a ex-BBB Jaqueline que gente, no meio da festa a mulher tava reclamando dos convidados falando que a Marina tinha convidado muita gentalha pra festa inclusive pegou vários pra Santos lá, um deles foi Léo Marques tá, que ela foi lá e filmou a cara dele falando que ele tava passando vergonha né, humilhou o garoto o que ela não esperava era o que, que essa treta ia levar tanto hater pro perfil dela do Instagram ela postou a foto com o look que ela usou pra ir pra festa né e os haters gente, pegaram ela assim ó, de uma forma que ela foi até irônica depois nos stories dela falando que tava indo dormir e que ia pensar se respondia o povo depois assim ó, acho que um pouquinho de educação e finesse nessa hora vale né mesmo que você estiver meio bêbada ou como ela veio se explicar depois nos stories que é o jeito dela, eu acho que a gente tem que respeitar os outros né tô aqui, tá embora, encontrei o bonito aqui ó, ele tá com vergonha mas eu já conversei com ele, foi só zoação, putaria nossa eu que tava muito louca, entendeu? mas ele entende que é o meu jeito, meu seguidor já me conhece, já sabe como eu sou realmente não tinha intimidade pra brincar com ele, mas foi só nossa ação na putaria tá bom? ele é um querido e aí meu povo, o que vocês acharam dessa festa, das tretas, das polêmicas confesso que a festa da GK pra mim foi mais legal né teve mais notícia interessante se você gostou não esquece do like, de comentar pra mim um beijo e até o próximo vídeo